Bom dia Ivan, bom dia Cris, bom dia a todos, é o verão espetacular, abertura do verão espetacular com a volta internacional da Pampulha em Belo Horizonte, 14 mil inscritos para a prova. Esse aí é o Paul Cangogo, queniano, candidato a vitória, travou o disputa com o João Ando Santos. Disputa muito cerrada, né, de ponta a ponta e faltando 3 quilômetros ninguém sabia quem ia vencer a prova, né, mas no final foi uma disputa muito boa e acabei vencendo o Paul Cangogo no final. É, eles travaram uma disputa intensa na prova de 10 quilômetros no Rio de Janeiro e agora vão se enfrentar na volta internacional da Pampulha. Um brasileiro contra um queniano num cenário belíssimo, 19 graus de temperatura, céu nublado, umidade relativa do ar de 76% para a volta internacional da Pampulha. Prova que acontece desde 1999. E aí a imagem da largada, todo colorido da largada, os corredores amadores e os atletas de elite na mesma prova, campeões e amadores na mesma competição. 14 mil inscritos, décima sexta edição, numa prova de 17 quilômetros e 800 metros à volta internacional da Pampulha. E aí o percurso, os atletas passando pelo Mineirinho, pelo Mineirão, depois da Igrejinha da Pampulha, seguindo em frente, vão passar pelo Parque Ecológico, pela Toquinha, a Toca da Raposa, o centro de treinamento das divisões de base do Cruzeiro, pelo Jardim Zoológico e vão pela Avenida Otacílio Negrão de Lima para completar o restante da prova. É uma prova plana em que os atletas têm um belíssimo cenário ao lado. Vão passar também pelo Museu de Arte da Pampulha, depois pela Barragem da Lagoa e 600 metros depois tem a linha de chegada. Marcia Narloque, que já ganhou essa prova, vai comentar para a gente a volta internacional da Pampulha. Ela já teve o prazer de vencer essa prova. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Com certeza aí vamos ter mais uma grande disputa entre os atletas africanos, atletas do Quênia e atletas da Tanzian. Junto com eles estamos a elite brasileira, com Giovanni dos Santos, Damião e entre outros atletas também. Você falou da disputa entre brasileiros e quenianos. Olha só, são oito vitórias para o Quênia e sete para o Brasil no masculino. A mesma coisa acontecendo no feminino. Por falar no feminino, olha aí a largada das mulheres. Essas são as principais atletas que têm tempos melhores em provas de meia-maratona e de maratona. E a gente vê nesses melhores momentos que duas africanas passaram um bom tempo liderando. Jane Gelagá Seurei, que é queniana, e a Natália Sully, que é tanzaniana. Veja que não há nenhuma outra atleta perto delas. No meio da prova elas abriram uma grande distância, Márcia. Nesse momento as duas atletas, tanto a Jane como a Natália, abrem uma larga vantagem entre as outras atletas. Jane como uma grande atleta, segunda colocada na última edição da Maratona Internacional em São Paulo. E a Natália, quinta colocada na última meia internacional em São Paulo. E olha quem aparece aí com o número 10, com a camiseta branca. A brasileira Josiane da Silva Cardoso. A missão dela é muito difícil, uma estreante na prova, tentando quebrar a hegemonia das quenianas que venceram as últimas sete edições. E ela conseguiu. Veja aí a chegada espetacular. A brasileira que apareceu com destaque no meio da prova, cruzou a linha de chegada em primeiro, Josiane da Silva Cardoso, com a Jane Gelagá Seurei do Quênia, na segunda posição. Muita emoção da Josiane da Silva Cardoso. Parabéns a Josiane fez toda uma preparação, um treinamento específico em Campos do Jordão. E merecidamente essa grande vitória hoje para ela. Aí de novo a prova masculina. Você vê o atleta do Cruzeiro com o número 104, José Márcio Leão da Silva. O número 101, Giovanni dos Santos, bicampeão da Volta Internacional da Pampulha, tentando o tricampeonato. Veja que nesse momento o atleta, olha só, o atleta número 111, o Meijan Reginaldi da Tanzânia, tentou olhar o relógio do brasileiro, Giovanni dos Santos, e ele meio que fugiu. Não quis deixar. É, Giovanni não gostou muito, né? Porque Giovanni está ali muito concentrado, muito olhando o seu ritmo. Então não foi uma boa chegada ali do africano perguntando em relação ao seu tempo. Alguma coisa ele fez ali e o Giovanni não gostou muito. Porque essa hora, como são atletas de alto nível, correm no mesmo ritmo, a concentração é muito importante. Giovanni quer manter isso. Nesse momento, dois brasileiros contra três africanos. Dois atletas da Tanzânia e um do Quênia. E aí a disputa fica entre esses três. Giovanni dos Santos, de camiseta branca, short preto, e o número 114, José Fipanga, da Tanzânia. Um pouco mais atrás aparece o Meijan Reginaldi, também da Tanzânia. Dois tanzanianos contra um brasileiro. Giovanni dos Santos tentando o tricampeonato. Três vitórias seguidas na volta internacional da Pampulha, o que ninguém conseguiu. Veja aí, como ele trava uma disputa agora particular com o José Fipanga. As passadas são praticamente idênticas nesta reta final. Passadas idênticas, ritmos idênticos. Só o que prevalece agora é a concentração. O que tiver mais vontade de cruzar ali, de chegada em primeira, que vai levar essa vitória. Eles já estão passando pela barragem da Lagoa da Pampulha. Giovanni dos Santos, que é lavrador da cidade de Natercia, Minas Gerais, mas treina em Campos do Jordão. Passou pelo quilômetro 17, menos de um quilômetro para o fim da prova. Vai fazer ali uma curva à direita, sendo perseguido de perto pelo José Fipanga. Foi uma disputa sensacional. Nesses metros finais, o último fôlego do Giovanni dos Santos, se preparando para a vitória. O tanzaniano tentando chegar, tentando se aproximar. A torcida aplaudindo, a sirene tocando, o brasileiro vendo a linha de chegada cada vez mais próxima. Faz o número 3 com a mão, simbolizando o tricampeonato. A terceira vitória seguida na volta internacional da Pampulha. E no aviãozinho, sai para comemorar. Vitória do Giovanni dos Santos na volta internacional da Pampulha. Giovanni dos Santos, a Maíra Lemos, repórter, conversou com ele. Trabalhei muito. Esse é aquele momento, né Rogério, que se emociona mesmo, né? É muito trabalho, né? Na terça, a sua cidade, 5 mil habitantes com certeza estão te assistindo agora, se emocionando assim como você, né Giovanni? Por que essa emoção toda, hein? Tá boa. Realmente já abre mão de muita coisa. Ontem, sexta-feira, teve formatura da minha filha. Não pude estar presente. Então, nessa hora, é um momento de gróia que você pensa, que você trabalhou na família. É treinador, dedicando bastante. Aí ela aqui, gente, a Josiane. Olha só o abraço. Eles que são da mesma equipe, treinam juntos. A Josiane, ela é do Paraná, mas treina lá com o Giovanni em Petrópolis. Ela chegou chorando muito. Ele também já tá chorando. Essa emoção, primeira vez que você disputa a volta da Pampulha e já ganha, menina. Nossa, é... Só Deus sabe. O preparo que foi pra gente chegar aqui e correr bem. E graças a Deus, deu tudo certo. Tá aí, parabéns a Josiane da Silva Cardoso, que quebrou a hegemonia das quenianas. Fez um tempo de 1 hora, 2 minutos e 42 segundos. No masculino, o Giovanni dos Santos ganha pela terceira vez seguida, iguala o número de vitórias do Frank Caldeira. Só que o Giovanni ganhou 3 na sequência. Obrigado a Márcia Narloque. Deu Brasil no masculino, deu Brasil no feminino. Ivan. Tá certo, Rodrigo.